Bom, meus amigos, como eu disse a vocês, é dia 9, todo mundo tem compromisso às 15 horas, mas sabe o que é que vai acontecer na cidade de Araguari? Esta mulher aqui, Ana Cristina, está movimentando a mulherada. Ana Cristina, primeiro é um prazer, obrigada por nos receber aqui na sua casa tão gentilmente, para falarmos aí desse chá, essa inovação, porque na verdade você está inovando esse chá. Cláudia, é um prazer receber vocês aqui do canal da gente, aqui na minha casa. E realmente nós do Batalhão Mauá, da família Mauá, esse trabalho de assistência social voluntária, ele já vem de muito tempo, dentro das unidades militares, no Exército Brasileiro, é comum as esposas participarem desses grupos voluntários de assistência, e não deixaria de ser aqui em Araguari também, a gente veio para cá desde dezembro passado, e logo que eu cheguei a gente começou a fazer esse novo grupinho dentro do batalhão. Nós temos um ateliê, que esse ateliê é formado por esposas de oficiais, de sargentos, subtenentes, cabos, todas as esposas de militares que quiserem comparecer, a gente se reúne toda segunda-feira, a gente tem um ateliê dentro do batalhão, a gente faz caixinhas, é para confraternizar as meninas, mas também para ajudar o próximo. Essas mesmas meninas participam desse grupo, e a gente faz visitas nas instituições. Graças a Deus, esse ano foi muito bom para a gente, com relação, eu acho que, experiência de vida mesmo, a gente visitar essas instituições aqui de Araguari, que são várias, é uma cidade pequena, mas tem muita gente que precisa de ajuda, e para nós, assim, é confortante para nós e para eles essas visitas. E vocês desempenharam várias atividades já, durante esse ano, então, eu sei que vocês já fizeram uma movimentação muito grande, ajudando aí várias instituições. Com certeza, em março, a gente fez o chá do Dia da Mulher, e esse chá, a gente arrecadou chocolates, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas chocolate, não seria melhor alimento, outra coisa, mas, assim, para a gente que pode comprar, às vezes as pessoas não se dão conta do significado disso. Mas uma pessoa que está dentro de uma instituição dessas, os idosos, principalmente, que às vezes as famílias vão lá, dizem, ah, a gente vai deixar o senhor aqui e volta amanhã. Não volta nunca mais. E esse amanhã nunca acontece, tanto que a gente conversa com eles e eles dizem, ah, amanhã meu filho vai voltar, amanhã minha filha vai voltar, vai me buscar, e não busca nunca, e eles ficam naquela esperança. Então, assim, para eles receber aquilo é muito significativo. E a gente fez cestos de Páscoa, com material reciclado, nessa época, que ficou uma graça. A gente colocou os chocolates, que a gente arrecadou muito, e a gente conseguiu dar esses cestinhos para a casa dos idosos São Vicente de Paula, para o lar da criança, para a casa do caminho. Então, assim, foi muito bacana, assim, a felicidade deles recebendo. E o que é muito interessante aqui em Araguarino, Cristine, você já percebeu isso, que os empresários, que as pessoas, elas têm prazer em participar desse tipo de campanhas, né? Porque envolve a sociedade, envolve as famílias, e é importante essa participação das pessoas doarem, porque é muito melhor a gente dar do que receber. Com certeza. Eu sempre digo que a caridade, ela é uma obrigação, né, Cláudia? Não é a questão de tu comprar uma coisa e ir lá entregar, né? E a parceria que a gente tem com a Sociedade Araguarino é impressionante, né? A gente, depois dessa campanha dos cestinhos de Páscoa, a gente fez a festa junina, né? Que vocês foram lá, vocês viram, a gente arrecadou uma tonelada e 300 quilos de alimentos, que a gente também distribuiu para várias instituições. E agora a gente está fazendo esse chá das mesas, né? Esse chá das mesas, ele é beneficente para o Semente Esperança, que são os pacientes vítimas da doença de câncer, que a gente sabe que é uma doença sofrida, que a pessoa, além de estar com o físico debilitado, a parte psicológica fica muito comprometida. Então, a gente resolveu ajudar o Semente. O Semente, vocês todos conhecem, são senhoras voluntárias, que também fazem um trabalho muito bonito, elas também fazem essa prática do artesanato, que elas fazem em feiras. E ajudam tanto o paciente, quanto as famílias do paciente. Porque, às vezes, o paciente, ele é um chefe de família, ele não consegue mais trabalhar com a doença, e não tem como manter a família. Na verdade, a doença, ela desestrutura a família toda, né? Com certeza, mas eles têm todo um grupo de apoio, eles têm assistentes sociais formadas, eles têm psicólogas, eles têm médicos, né? Mas, mesmo assim, essa parte de arrecadar é complicada. Por quê? Porque o paciente, ele necessita de um alimento especial. O Semente, ele, geralmente, ele pede a doação do produto, que é o feijão, o arroz e o açúcar, que é o básico, né? Para formar-se essas básicas, que eles distribuem para essas famílias. Mas, também, eles precisam muito do Nutrem. Que o Nutrem, o paciente de câncer, quando ele está em fase de tratamento de químio, de rádio, ele necessita desse Nutrem, porque, às vezes, ele não consegue ingerir o alimento sólido. E, aí, esse Nutrem, ele tem todas as vitaminas, todos os componentes necessários para sustentar o organismo da pessoa. Só que, esse Nutrem, ele é caro. Ele é um produto caro. Então, eles estão sempre necessitando dessas doações. Então, a gente procurou buscar essa parceria, fazer esse chá, para conseguir ganhar esse Nutrem. Que são essas latinhas aqui, né? Tem vários sabores, tem para criança. Mas, assim, a informação que eu tive é que aqui em Araguari, graças a Deus, não tem tanto problema com crianças. Mas são os adultos. Mas os adultos, né? Então, esse aqui é o específico para adulto. Tem vários sabores, né? A pessoa vai no mercado, tem preços diferenciados, mas, assim, é na média entre 25, 30 reais, 35, né? E uma lata, na verdade, deve dar para, no máximo, uma semana. Com certeza, com certeza. Então, graças a Deus, a nossa parceria com a sociedade, eu sempre digo que eu acho muito importante a parceria do nosso público interno, do batalhão, junto com a sociedade. Fortalece. Com certeza. Eu gosto muito de integrar as pessoas da cidade com o batalhão, saberem um pouquinho da nossa história e a gente também interagir com essas pessoas. As empresas, a gente buscou contato com as empresas, a gente foi muito bem recebido. Em todas. Assim, eu não vou citar nenhuma, porque, às vezes, a gente esquece. E a pessoa pode ficar chateada e pensar, ah, ela falou uns e não falou outros. Mas, no dia do evento, vocês vão ver, a gente vai... A gente está tendo parceria com vocês da mídia, né? Com a mídia... Nossa, vai mostrar todo mundo lá. A mídia escrita também está nos ajudando, vai mostrar aos patrocinadores, né? E vai ficar muito bacana. Dia 9 de novembro, no nosso clube Quero Quero. Às 15 horas. Às 15 horas. E não sei se tu quer que eu fale um pouquinho sobre o que é o chá das mesas. Quero, porque esse chá, gente, está movimentando a cidade. Tem gente bordando, tem gente pegando as caixas lá de louças, lá que era da vovó, porque tem um concurso. Com certeza. É para incentivar a participação das pessoas, né? A gente teve essa ideia de fazer esse concurso. O que seria o concurso? O chá das mesas é um chá, já te falei antes, integrando sociedade de batalhão. A gente convidou o pessoal do comércio local, o pessoal das empresas, para fazer a sua mesa personalizada. Então, está livre. É uma mesa de oito pessoas, pode colocar o que quiser, enfeitar da maneira que quiser. E a gente vai fazer um concurso da mesa mais bem decorada. Chique demais! Esse concurso, a votação vai ser no dia, pelas próprias pessoas que estiverem no chá. Porque se a gente vai fazer uma banca, aí fica complicado. Vamos dizer assim, ah, puxou para um lado, puxou para o outro. Então, as próprias pessoas que estiverem presentes vão votar. Que vai ter brindes especiais, que a gente também buscou no comércio, vai estar muito bacana. E quem não estiver participando, organizando a mesa para participar da competição, mas quer ir no chá, quer contribuir, quer participar dessa festa tão bonita, que está mexendo aí com a cidade, com o coração das pessoas, que isso é o mais importante, como que pode participar? Doando, comprando o ingresso antecipado, no valor do Nutrem, como que as pessoas participam? Então, Cláudia, eu sempre sou muito clara com relação a essa coisa de falar em dinheiro. O batalhão não trabalha com cobrança de nada. Todas as nossas atividades são de voluntárias. O batalhão vai fornecer o buffet. As pessoas vão fazer a sua mesa, vão decorar a sua mesa, mas não vão pagar nada de ingresso. O ingresso é o Nutrem, que vai direto para o semente. As pessoas que tiverem interesse de ir, não forem convidadas dos formadores das mesas, podem entrar em contato com a nossa comunicação social, no batalhão, dizer que tem interesse, que quer ajudar, que quer fazer alguma doação. A gente está aberto. É o que eu te digo, a nossa integração é muito grande com a sociedade. Não vai ficar ninguém de fora. Pode me ligar, pode ligar para o Submarcelo, que é o responsável, que não vai ter problema. A gente vai fazer mesas, o batalhão vai fazer mesas a mais para receber essas pessoas que queiram ir. Com toda certeza, às vezes a pessoa que está lá agora nos assistindo, nossa, eu gostaria tanto de ir, porque tem desfile, vai ser uma tarde muito agradável, muito gostosa, a Neidinha lá da Carisma vai estar lá com as meninas, trazendo muita novidade. Aí você quer participar, mas você não tem tempo, você não quer montar uma mesa para participar ali do concurso. Mas o batalhão, carinhosamente, vai montar outras mesas para receber essas convidadas especiais com todo carinho. Vocês estão acompanhando aí o telefone do subtenente Marcelo, que está aí à frente organizando. Pode ligar para ele e falar eu quero participar. Onde que eu deixo a minha latinha de Nutrem? Porque eu quero participar desse grande evento, desse momento aí, realmente de integração. Ana Cristina, te parabenizo por esse envolvimento com a sociedade araguarina. O nosso Batalhão Mauá é muito querido em nossa cidade. Vocês já perceberam isso quando vieram para cá. E eu fico muito feliz quando eu vejo esse movimento, principalmente em prol das pessoas que necessitam em nossa cidade. Porque nós temos muitas carências em Araguari. Mas quando se fala em doença, e principalmente o câncer, mexe muito com a gente. Tem uma amiga muito querida, que inclusive tem dado depoimentos aí na mídia, que é a Virginia Alcântara, que está passando por esse problema. E quando tem uma pessoa muito próxima, como eu tenho a Virginia, que é uma amiga muito querida, a gente sabe da necessidade de ter pessoas de bom coração e de ter esse carinho, essa energia positiva por perto, tanto que é importante. Com certeza. E a gente está se planejando, Cláudia, para, assim, num futuro próximo, a gente fazer visitas também no Hospital do Câncer, lá em Uberlândia, né? Que essas pessoas, elas ficam super felizes quando vai. A gente conversa, eles contam as histórias de vida deles, a gente vai com o nosso grupo, até vou te mostrar aqui a nossa camisa, esse nosso grupo de assistência social voluntária, a gente tem camisa que a gente faz, e esse ano a gente usou aqui o lema do São Francisco de Assis, que é o nosso padroeiro da engenharia, né? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente, quem sabe, a gente vai estar fazendo o impossível. Essa é a nossa meta, de ajudar, de participar, de estar lá dando um conforto, um carinho, e esse apoio do que eles precisam que, nesse momento, eu no trem. Quero aproveitar também esse momento para te dar uma lembrancinha do nosso grupo, do Ateliê Mauá, que são as caixinhas que a gente faz. Essa caixinha aqui é a caixinha personalizada do Batalhão Mauá, 11B, com o nosso trenzinho. Porta joia para você. Gente, olha aqui, olha aqui, morrão de inveja. Já acabei de ganhar uma caixinha personalizada do 11B. Ana Cristina, obrigada. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. Obrigada, adorei, amei. Vou guardar com muito carinho. Como tudo aquilo que é do Batalhão Mauá, a gente recebe com muito carinho. E esse aqui, pode ter certeza, vai ter um lugar muito especial no meu coração, principalmente vindo de você, que é uma pessoa que eu admiro muito e que eu tenho um carinho muito especial. Bom, e mostrando para vocês esse presente lindo aqui, e deixando mais uma vez o convite aberto a todo mundo, gente, dia 9, 15 horas, no Clube Quero Quero. Dá uma ligadinha para o Submarcelo, se você ainda não tem nenhum compromisso no dia. Se tiver também, desmarca, porque com certeza esse vai ser muito interessante. Vamos lá, vamos participar, vamos levar esse carinho, essa atenção especial a essas pessoas que necessitam e principalmente, vamos engrossar essa corrente do bem, né, Ana Cristina? Obrigada, viu, minha querida? e olha, canal 15, canal da gente está sempre aberto a vocês, em qualquer momento que vocês precisarem, é só chamar. Obrigada, Cláudia, foi um prazer, esperamos vocês lá no dia 9, dia 11, no Clube Quero Quero, sem minha esperança, agradece. Dia 9, 15 horas, lá no Clube Quero Quero, mostrando tudo para vocês dessa festa muito bonita. Vou para o intervalo, volto daqui a pouquinho com vocês, aqui no nosso canal da gente. Tchau, tchau.